Sr. Presidente, Sra. Ministra, quero falar-lhe da situação das Secutes na A41 e da conhecida injustiça e desigualdade para os meiatos e para os empresários que trabalham na maior zona industrial do Norte do país. Sou do Conselho da Maia e sei bem do que falo, Sra. Ministra. Num percurso de cerca de 14 quilómetros, 10 quilómetros são portajados. Os meiatos têm que pagar para circular dentro do Conselho e não têm alternativas. Gostava que reparasse na seguinte situação muito concreta. O Porto, Matosinhos e a Maia, para fazer a recolha do lixo, dirigem-se todos os concelhos ao mesmo local, que é a Lipor 2. A Lipor 2 situa-se no Conselho da Maia. Porto e Matosinhos gastam zero euros ao ano para fazer este transporte. A Maia gasta 40 mil euros. Isto, Sra. Ministra, acho que concordará comigo, não é normal, não é razoável. E não é equilibrado. E pergunto-lhe se será em 2020 que os meiatos vão ter esta situação corrigida. Por outro lado, e um outro assunto, reporta-se ao Conselho de Baião. Sei que hoje, precisamente, Baião está a ser visitado pelo Sra. Ministro das Infraestruturas ou, creio que pelo Sra. Secretário de Estado, para tratar de problemas na mobilidade. Contudo, a par destes assuntos da mobilidade, existem muitas outras preocupações em Baião. Relacionadas com o envelhecimento da população. É urgente implementar programas de apoio ambulatório aos idosos. É urgente fixar as empresas em Baião e combater a falta de mão de obra. É imperioso também encontrar mecanismos de celeridade para a concretização dos quadros comunitários. Porque, muitas vezes, quando os fundos chegam, já não há prazo para concretizar as obras. Pergunto-lhe o que pode esperar esta população também da Sra. Ministra. Muito obrigada.